E olha, idosos, inclusive são cadeirantes, viu? Foram salvos pela polícia militar durante um ataque de enxame de abelhas em inocência. Vem, Jean, conta pra gente! Agora olha, Rudi, e a você que acompanha o Posteiro de Prata. Ato heróico de policiais salvaram esses idosos. É, o fato aconteceu na última segunda-feira, dia 4, policiais militares da Patrulha Urbana de Inocência realizaram o salvamento de três idosos, entre eles um cadeirante, que eram atacados por um enxame de abelhas. Os policiais conseguiram tirar as vítimas de dentro da residência em meio à nuvem de abelhas, mas acabaram sendo hospitalizados juntamente com as vítimas devido à grande quantidade de ferroadas que receberam. A polícia militar foi informada por volta das 15h30min de segunda-feira que abelhas teriam invadido duas casas e estavam atacando alguns idosos que lá residem. Rapidamente, o equipe policial foi ao local, onde teve que adentrar ao imóvel e, com proteção de cobertores, conseguiram resgatar todos os idosos, sendo uma mulher de 56 anos e dois homens, um de 61 e um de 83 anos. Os policiais tiveram que suportar diversas picadas de abelha, visto que, no resgate, eles enrolaram as vítimas nos cobertores que levaram e os transportaram até o carro.